Que galera é essa, meu irmão? Isso não pode ficar parado, hein? Espaço J, J, Pedro! Essa é a total! É o som dos unidos, ele vai! Mais uma vez! Quem tá feliz, só com o braço, braço, faz barulho, galera! Que galera é essa, meu irmão? O DJ manda, menina, você desce, 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 não lembra na batida, não é que tu esquece, 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 só com o DJ manda, menina, você desce, desce, desce!